Agradeço a todos os presentes, e graças ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus Pai e todo um maravilhoso que nos concede, mas este é um momento de bênção e por nós estamos aqui. O Alvaldo, a presença dos universitários, os vereadores, o presidente, como posso falar ao Alvaldo, um agradecimento a todos vocês, professores, mas em nome da nossa amiga Jenaide, que é a secretária da Educação, que não está aqui, mas que está a presidente da PL, Jenaide. Perdoa o meu amigo, mas que todos vocês se sintam bem, e confortaram que essa casa aqui é de vocês. Esta noite, senhor presidente, mais uma vez, eu já estou aqui em Pará, Pará e Pará e Pará, isso que são, meu objetivo, não é esse. Já estou com meus cabelos bem branco, e conheço o que é zero, e o que é errado, talvez, vão ter a Olímpia de Estudo, que vocês até têm um conhecimento nessa matéria sobre a educação. Mas não, senhor presidente, que me traz, meu desconforto, a aprovar uma matéria, a aprovar um projeto, que é lei do município de Jaquem, e agora o prefeito joga para os nossos ombros, vereador, para nós reduzir o valor do transporte escolar dos professores, o valor do transporte de eles. Se nós, ao observar, onde eu estava juntamente, com algumas pessoas, e até mesmo com o gestor, que eu estou aqui para fazer politicagem contra o prefeito, Passei na gestão, minha passada, nunca fui contra o prefeito, e nem agora, no momento, talvez, serei contra o prefeito. Mas vamos colocar as pontuações no seu devido lugar, da onde é necessário, preciso. Veja, senhor presidente, o presidente é até, eu vou estar comigo aqui, para atender a luta mais forte. Se vai enfrutar aquela gratificação, que só tempo desse ano teve no município de Anup, que extrapolou um milhão de reais no município de Anup. Então eu sei, que o momento do município está passando, um momento difícil, está, mas que em lugares que a madeira está mais grossa, a água está mais robusta, está mais grossa, a madeira porque não corta a água. Então, senhor presidente, estive diretamente, sem fazer uma politicagem, deixe-me ver o meu colega, com respeito a todos vocês, vocês têm direito àquilo que eu vou fazer, àquilo que não tem nenhuma criança, todo mundo aqui, o mais bonito e o mais velho que tiver, tudo é político, e se não fosse político, não se reelegia, ou não se elegia, mas todo mundo aqui também precisa do voto de vocês. O que eu quero dizer é que eu sei o tamanho da necessidade que se passa o município. Eu não sou seco, não. Eu sei o município está passando um momento difícil. Como já foi falado, e eu fiz uma pequena colocação ao defeito, e que vocês, em várias reuniões, de todos os meus pais habitados, senhor Paulo, senhor presidente, eu sempre bati minha técnica, e continuei em pé, dizendo, se o senhor quer mexer o valor do transporte, dos professores, colocando responsabilidade em cima de nós, o que o senhor então coloca o cargo? Não dá o cargo a ela. Carro, não, carro, não. Não, o senhor não mentiu. Carro, não, o senhor não mentiu. Carro, não. Ele tamo compara. Calro, não, eu não pensava a vocês. Ele nem precisava dessa casa. Porque o que está dentro da lei é o que uns fortes, quando é dizendo o que é o valor. Então, se ele desce o carro, ele desce o carro, ele desce da linha. Mas, infelizmente, jogou em nossos ombros. E quando ele joga em nossos ombros, que vem pra aqui, nós temos que decidir, sim ou não. Mas também eu quero dizer a vocês, que até de dentro da PLB estava na reunião, e que ela viu a discussão e sabia, e sabe da necessidade que passa pelo município. Corretamente. Então, eu vou dizer aqui a vocês, que eu creio que esta casa vai passar. Mas uma coisa, ela tenta dizer novamente ao Jesus. Ao Jesus. E que ele cometeu. O senhor devia testemunhar sobre ele. Que no segundo mês, ele está colocado pra vocês. Então, isso é uma comércio do gestor. E que até o porquê. Diminui o índice pessoal. Citar o índice pessoal. Vixe torado. Porque continua ainda. Só ele fazer diminuir o valor. Mas o índice vai no índice, vai continuar. Mas, filho. E se ele der o carro? Diminui tudo isso. Então, o que está precisando hoje, por exemplo, esse ônibus. É diminuir o índice pessoal. O que nós sabemos? O que nós sabemos? O que nós sabemos? O que nós sabemos? Que tem hoje aí, primeiro. Nove milhões para essa cidade. Então, eu não estou aqui para falar mal do gestor. Se nós temos nove milhões de emendas, né? Para essa nossa cidade. Claro que nós temos que receber. O que será o prefeito? Que Deus o livre venha a ver no nosso município. De perder nove milhões de emendas. Porque não querer também colocar as coisas de seus indivíduos locais. Então, o pau que vai dar em Francisco vai dar em Chico. Então, eu quero agradecer o senhor Presidente. A minha fala. Dizendo. Que até ainda o momento. Não chegou, não assinei ainda. Mas, senhor Presidente. Eu sou o senador da comissão. Sou mesmo, juntamente com o vereador Edilson. E a vereadora Aqueu. Mas não assinei ainda. Mas não depende só de mim. Quando adiante a comissão assinar, eu assinar. Aqui vale a votação de todos aqui nessa casa. Que vocês elegeu Foi por isso Senhor presidente, não quero muito me aprofundar Nessa matéria Porque vai até muita tarde Mas me desculpe Seu pastor, eu vou diminuir Me perdoe E que Deus continue Abençoe a todos vocês